Boa tarde, a gente está aqui no finalzinho da tarde, arando a terra aqui do pessoal do Gama. Agradecer aí ao empresário Zé Almeida, agradecer também ao empresário Valmir, que cedeu também seu trator para estar aqui, por aqui, fazendo as arações de terra aqui do povo, do pessoal, da comunidade do Gama, Massuto Novo, Milho Branco e Armazém. Então, muito obrigado aí a Valmir, cedeu aí seu trator e está aí fazendo as arações de terra aqui dessa comunidade. E o povo daqui do Gama agradece todo esse apoio que está tendo aí dos grandes amigos que nós temos e empresários do nosso município. Muito obrigado aí, a Valmir e a Zé Almeida. Legenda Adriana Zanotto